E hoje eu vou preparar para vocês uma torta de sardinha que é uma ótima opção para você preparar para o seu lanche ou para o seu jantar. É aquela receita que a gente faz amassam no liquidificador e mistura todos os ingredientes do recheio na massa. Ela fica simplesmente deliciosa. E para você aprender direitinho como é que prepara essa receita, fica comigo até o final desse vídeo. Se ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa aquele joinha e a gente começa preparando os recheios dessa torta. E para essa receita eu estou usando duas latas de sardinha, eu tirei aquela espinha do meio e piquei ela em pedaços. Eu vou acrescentar uma lata de ervilha sem a água. Uma lata de milho verde também sem a água. Dois tomates médios picados sem semente. 60 gramas de azeitonas picadas. Meia cenoura ralada. Uma cebola picada, eu estou usando a cebola roxa, mas você pode usar qualquer cebola que tiver em casa. E cebolinha ou sassinha a gosto. Vou colocar uma pitada de sal. Pimenta do reino a gosto. E vou misturar bem esses ingredientes. Já imaginou o sabor que vai ficar essa torta? Vocês estão vendo que o recheio já está bem caprichado. E a massa é bem fácil de fazer, gente. Bate tudo no liquidificador. O recheio já está pronto. Agora é só fazer a massa. Para a massa dessa torta são 3 ovos. 1 xícara e meia de leite. 1 xícara de óleo. 1 xícara de amido de milho. 1 xícara de farinha de trigo. 50 gramas de queijo parmesão ralado, aquele queijo de pacotinho. Vou colocar também meia cebola picada para trazer ainda mais sabor para essa massa. E já vou colocar o fermento. 1 colher de sopa de fermento em pó. E agora é só bater todos os ingredientes até a massa ficar bem homogênea. Já bati bem aqui os ingredientes da massa. A massa já está bem lisa e bem homogênea. Agora eu vou misturar essa massa com o recheio. Eu vou transferir a massa junto do recheio. E agora é só misturar bem essa massa com o recheio. Vou colocar aqui 1 colher de chá de sal, porque eu esqueci de colocar sal na massa na hora que eu coloquei no liquidificador. E é só misturar bem. E já vou passar ela para a forma. Para essa minha torta de hoje eu estou usando uma forma que tem 30 por 20. Ela já está untada e polvilhada com farinha de trigo. Eu vou transferir para cá toda a massa. E me conte aqui nos comentários, você já tinha visto uma torta de sardinha assim que você mistura recheio na massa? Quero saber a sua opinião. Agora é só acertar a massa, já vou levar ela para o forno. E aqui em casa essa torta faz o maior sucesso. Então tenho certeza que vai ser um sucesso aí nessa casa também. E ela precisa assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente uns 45 a 50 minutos. Até que você veja que ela esteja bem dourada, você faz o teste do palito. Se ela saiu sequinha, a sua torta está pronta. Então daqui a pouco eu volto com essa torta assada e vou servir um pedaço bem gostoso para vocês. E a torta ficou aqui no meu forno por 50 minutos. O meu forno é um forno a gás, ele não tem a parte do grill em cima, então ele só tem aquela parte do fogo embaixo. E agora eu vou mostrar para vocês como ela ficou e já vou cortar um pedaço para servir vocês. Como vocês podem ver, fica uma torta bem bonita. Vou cortar um pedaço aqui para vocês. A massa fica bem macia, está bem recheada, fica recheio em todos os cantinhos. Só vou virar lá para esse lado para ficar mais fácil para mim tirar o pedaço. E agora você já pode preparar aí na sua casa para servir para os seus amigos, para a sua família que você vai adorar. E vejam só que torta maravilhosa, ela fica bem cremosa, bem recheada, uma massa perfeita e um recheio sensacional. E imagina só essa torta de sardinha aí na sua mesa, uma ótima opção para o lanche ou para o jantar, só fazer uma saladinha para acompanhar que é uma refeição perfeita. E eu espero demais que tenham gostado dessa receita que eu preparei para vocês hoje. Lembrando a todos que eu tenho vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas, sempre às 4 horas da tarde. Então não perde tempo, já se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhuma receita, deixa aquele joinha. A todo mundo que me acompanhou até aqui, muito obrigado, Deus abençoe vocês, um grande abraço e até mais!